Literatura de Cordel, Imagens do Sertão, aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de Romance de Cordel pra você. Nós vamos atender ao pedido aqui do Benone Benono, que nos pediu a história de Roberto do Diabo, do autor Leandro Gomes de Barros. E antes de ler este romance, eu gostaria de pedir um favor pra você que ainda não é inscrito no canal Imagens do Sertão Literatura de Cordel. Eu queria pedir que você viesse aqui no botão inscrever-se e nos deixasse a sua inscrição. É muito importante, assim como também é importante que você venha aqui no botão do like e deixe o seu like. Ajude-nos a bater aí a meta de mil inscritos. Além de pedir pra você ajuda pra bater os mil inscritos, nós também pedimos a você essa cooperação, pois nós desejamos gravar mil romances de literatura de Cordel. Então quando você se inscrever, você ativa as notificações, porque se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te avisar que nós gravamos um novo romance de Cordel pra você. Então vamos aqui a história de Roberto do Diabo, do autor Leandro Gomes de Barros. Vamos lá. Na província da Normândia, na remota antiguidade, viveu o duque Alberto, cheio de fraternidade, era ele o soberano de toda aquela cidade. Ele era um moço solteiro, não pensava em casamento, não era por egoísta, nem por ser rico avarento, era porque no futuro nunca pensou o momento. Disse um vassalo ao duque, sei que é bom ser solteiro, o homem que não se casa vai caminhar sem roteiro, veja bem que sei o seu ducado, mais tarde precisa herdeiro. O duque ouvindo essas frases mudou logo o pensamento, ficou crendo no vassalo naquele mesmo momento e disse que nas mãos dele estava o seu casamento. Seguiu então o vassalo, foi da parte na cidade, aquelas pessoas doutas de alta capacidade que o duque prometia fazer a sua vontade. Ficaram todos contentes, foram então consultar qual era a moça capaz daquele duque casar. Depois da consulta feita, puderam então acertar. A duquesa de Borgonha foi essa moça escolhida, eles seguiram com medo desta jornada perdida, mas ela mandou sim da proposta referida. Em poucos dias depois, tiveram então de casar, foi uma festa tão grande que nem se pode contar, e eu não conto neste livro para ele não aumentar. Depois dos jovens casados, ficou tudo satisfeito, porque mais tarde teriam quem punisse o seu direito, o ducado tinha herdeiro e o povo tinha conceito. Desta vez caíram eles, num dos maiores enganos, porque o diabo impera em todos os seres humanos, pois vieram ter família já com 17 anos. Com seis anos de casados, estando ele no jardim, disse a duquesa ao marido, um de nós é o ruim, se acaso somos perfeitos, por que vivemos assim? O duque disse a ela, não posso contradizer, se eu casasse com outra nada havia de acontecer, quanto nada uns cinco filhos eu havia de os ter. Disse ela ao marido, eu tenho cá para mim, que se casasse com outro, não me sucedia assim, embora que o senhor diga que meu pensamento é ruim. Senhor, em quem me aflige no momento derradeiro, é nós não termos um filho que seja o nosso herdeiro, eu morro, fico ducado nas mãos de um estrangeiro. Estas palavras para ela, causou tanta apreensão, o seu desgosto foi tanto, mudou a terra de feição, ficou quase alucinada na mesma ocasião. O duque então conheceu, que a mulher endoidecia, saiu com ela a passeio, para ver se a distraía, quanto mais ele agradava, mais ela se consumia. No outro dia, a duquesa amanheceu melhorada, chamou o marido e disse, não tenho culpa de nada, porque se fosse por mim, talvez não tivesse casada. Toda familiaridade é Deus quem a determina, eu por não ter concebido, não vou queixar-me da sina, que tudo isso depende da providência divina. Tristonha e amargurada, vivia a jovem condessa, junto com o seu marido, na mais profunda tristeza, porque não tinha um filho que herdasse sua riqueza. Disse a duquesa ao marido, conversando a este fim, se eu conceber um filho, não quero ele para mim, o diabo que tome conta, já que eu sou tão ruim. Ao diabo eu ofereço tudo o que de mim nascer, não importa que conceba ou deixe de conceber, um ente assim como eu não presta nem para morrer. Quando ela terminou aquele assunto assombroso, o diabo que na matéria se julgava progidioso, fez a mulher ficar grávida de um modo misterioso. O diabo mostrou que era infame e tentador, naquela concepção foi uma cena de horror, foram nove meses de grávida e nove meses de dor. Durante a gravidez, perdeu da vida a esperança, porque já não suportava os abalos da criança, entretanto era o diabo exercendo tal vingança. Quando aproximou-se a hora de nascer-se inocente, veio um grande nevoeiro de lado do ocidente, que acinzentou o espaço e escureceu de repente. Eram dez horas do dia quando o menino nasceu, o firmamento agitou-se e o oceano gemeu, sentindo o caso estupendo que no mundo aconteceu. Corriu o povo na rua com medo do furacão, vendo os prédios abalados ao retombar do trovão e os coriscos fuzilando do espaço até o chão. Pediu misericórdia por tanta temeridade, corriu um fogo rasteiro pelas ruas da cidade, queimando quem encontrava sem dó e sem piedade. Viu-se o céu aglomerado e o mar dando bramido, todo o povo procurava saber o que tinha sido, depois vagou a notícia que Roberto tinha nascido. Foi muito grande a aflição que esse duque se viu, porque o palácio dele, onde a duquesa pariu, sendo este o mais seguro, foi o primeiro que caiu. Quando amanheceu o dia, todo o povo da cidade seguiu uns após os outros com honra e capacidade, dá os parabéns ao duque por tanta felicidade. O duque, por sua vez, mostrava-se consolado, porém achando seu filho muito mal assinalado, pensou que fosse um castigo que Deus tivesse mandado. Entregaram esse menino às três amas para criar, todas as três se ocupavam somente em dar de mamar, com dois dias enfraqueceram, não puderam sustentar. Com três dias de nascido, a todos deu o que fazer, chupavam o peito das amas que só faltava morrer, pegaram carne e farinha, deram para ele comer. Com cinco meses depois, ele sabia falar, andava e corria tudo, sem ninguém lhe ensinar, toda a brincadeira dele era só para judiar. Rapidamente cresceu, mesmo nessa pouca idade, se avultava o tamanho, dobrava a perversidade, fazia mal a todo mundo, era o que tinha vontade. Quando tinha sete anos, não respeitava ninguém, arrombava a casaleia, não perguntava a quem, queimava o que tinha dentro e achava que estava bem. Quando encontrava um menino, mesmo sendo camarada, avançava em cima dele e dava tanta bofetada, quebrava braços e pernas, dizendo é porca açoada. Todos os pais de família, residentes no ducado, recomendavam aos filhos, andem com muito cuidado, só podem sair na rua, Roberto estando amarrado. Juntaram-se trinta rapazes, uns de faca, outros de espada, foram lutar com Roberto, porém não serviu de nada, destes o que não morreu, saiu de perna quebrada. Disseram-se que escaparam, aquele ninguém da cabo, toda pessoa que via, esses satanás de rabo, diziam aos outros, fujamos, lá vem Roberto do diabo. Já era tão conhecido esse monstro traiçoeiro, vagava a trégua notícia no continente estrangeiro, repercutindo o estrondo nas áreas do mundo inteiro. Já o duque, envergonhado com um tal procedimento, vendo Roberto assassino, malvado, sanguinolento, julgava que a doutrina lhe mudasse o pensamento. Mandou chamar logo o mestre, homem de muita instrução, cortês, honesto e honrado, como se fosse um coração, entregou Roberto a ele na mesma ocasião. O duque, que já vivia, capaz de perder o tino, disse ao mestre em voz alta, o que fizer eu assino, doravante o seu trabalho é ensinar este menino. Pegou o mestre ensinando, com muita calma e cuidado, porém Roberto do diabo, insolente e desgraçado, tudo o quanto ele aprendia só era para ser malvado. Um dia saiu na rua, fazendo muita insolência, matando, quebrando perna, sendo ele a consciência, então foram ao mestre dele pedir-lhe a providência. O mestre repeliu ele, prometendo castigar, Roberto disse ao mestre, acho melhor não falar, no mundo não nasceu um homem que possa me dominar. O mestre ainda falou, para ver se ele temia, porém Roberto zangou-se e partiu com tanta ousadia, deu-lhe quatro punhaladas e o botou na campa fria. Toda cidade agitou-se de ver tanta tirania, o duque, por sua vez, quase morre de agonia, vendo seu filho Roberto as desgraças que fazia. Assim foi ele crescendo até que ficou rapaz, seu diabólico gênio aumentava cada vez mais, quem visse ele julgava ser filho do satanás. O duque já não sabia o que devia fazer para seu filho Roberto a mais ninguém ofender, chamou a sua presença para dar-lhe um parecer. Quando Roberto chegou, o duque lhe disse assim, meu filho, largue esta vida, deixe de ser tão ruim, a consciência me diz que será triste teu fim. Disse Roberto a seu pai, não quero seu parecer, o que tenho no pensamento o senhor pode fazer, ainda não fiz nenhum quarto do que pretendo fazer. O duque já censurado, quase no mundo inteiro, não só no país natal, como pelo estrangeiro, deliberou a fazer de Roberto um cavaleiro. Julgando ele que o filho, porque tinha pouca idade, depois de colocado na alta sociedade, ele ficasse emendado de tanta perversidade. Quando foi no outro dia, mandou um encarregado avisar todos os príncipes residentes no ducado para se acharem em palácio naquele dia marcado. Juntaram-se os príncipes todos, nacional e estrangeiro, mandaram chamar Roberto, o bandido cangaceiro, deram a ele um bom cavalo, gordo, poçante e ligeiro. Deram-lhe mais uma espada, uma lança e um facão, ele depois de montado já parecia um dragão, os olhos tão penetrantes como a chama do vulcão. Quando começou as juntas, Roberto saiu primeiro, meteu a lança no peito de um príncipe estrangeiro, este morreu de repente, sendo o melhor cavaleiro. Quando se deu essa morte, o povo se reminou contra Roberto do Diabo, tudo ali se revoltou, Roberto matou 14, desses nenhum escapou. Levantou-se contra ele, todo o povo da cidade, ele cutelava o povo, sem dó e nem piedade, horrorizava quem visse por tanta barbaridade. O duque se horrorizava, vendo o povo se acabar, Roberto matando tudo, ninguém podia o matar, ficou sozinho na praça, sem ter mais com quem brigar. Roberto se viu sozinho, toda a cidade fechada, não foi mais para o palácio, seguindo por outra estrada, juntando outros companheiros de vida bem depravada. Isso ele encontrou logo, com gente ruim na faltava, saiu por toda a Normandia, roubando o que encontrava, casada, moça e viúva, tudo ele desonrava. Quando viu uma choupana, se alguém quisesse fugir, ele botava ali fogo, sem o dono pressentir, e mandava cercar a casa para o povo não sair. O povo fazia queixas ao duque e à duquesa, vendo Roberto do Diabo fazer tanta malvadeza, sem haver quem desse jeito abrandar-lhe a natureza. O duque, com essas queixas, tinha tanta compaixão de ver seu povo sofrendo aquela conspiração, vendo a hora que Roberto fazia-lhe uma traição. Viviam os pais de Roberto, todo dia em devoção, entregando o filho a Deus, na mesa da comunhão, para ver se ele um dia mudava a má condição. O duque tinha um amigo, que era de confiança, foi um dia e disse a ele, eu tive uma lembrança, mandando chamar Roberto, eu creio que ele é mansa. É exato que Roberto é malvado e desordeiro, mas se ele conhecesse a vida de um cavaleiro, eu creio que ele ficava mais manso que um cordeiro. O duque então animou-se e ficou muito contente, participou a duquesa, disse ela felizmente, talvez que por este meio nosso filho seja a gente. Quando foi no outro dia, o duque tinha juntado 60 homens dispostos, tendo um encarregado, e foram atrás de Roberto dar-lhe o seguinte recado. Com dois dias de viagem, eles puderam saber que Roberto estava no monte, era custoso de o ver, sendo uma viagem longa, mas arriscado morrer. No mesmo dia encontrou, por um enorme roteiro, 30 homens bem armados, sendo o chefe um cangaceiro, antes de falar com eles, ameaçou-os primeiro. Aí travou-se uma luta, depois de muitos abatidos, os mensageiros do duque se achavam quase vencidos, gritaram pedindo paz, afinal foram atendidos. Lhes disse o encarregado, o duque foi quem mandou, que eu viesse ao monte, como de fato aqui estou, para falar com Roberto, se me consente, eu vou. Lhe disse o adversário, nos desculpe meu rapaz, pessoas do duque Alberto, mal aqui ninguém lhes faz, se eu soubesse há mais tempo, vocês passavam em paz. Daí seguiram viagem, cortando aquele deserto, e com três dias depois, já se achavam mais perto, até que depois chegaram aonde estava Roberto. Roberto, vendo este povo, ficou muito admirado, disseram logo a Roberto, que o duque tinha mandado, saber de sua saúde, e dar-lhe mais um recado. Seu pai mandou lhe dizer, que o senhor fosse para lá, nós todos por uma boca, aconselhamos que vá, porque não sendo assim, creio que lhe surte mar. O duque já está cansado, de tanto lhe aconselhar, o senhor nunca aceitou, mas hoje tem que aceitar, se não quiser ir por gosto, eu mando lhe castigar. Roberto, ouvindo esta voz, ficou como o cão danado, mordiu os beiços e a língua, já de semblante mudado, depois gritou aos capangas, quero este povo amarrado. Os capangas, ouvindo o grito, de Roberto, seu patrão, partiram em cima do povo, ferozes como leão, de um a um amarraram de pé, cabeça e mão. Depois de tudo já preso, pegou Roberto a pensar, se deixava eles vivos, ou se convinha matar, qual era a melhor maneira que tinha para se vingar. Pegou um grande punhal, de ponta bem aguçada, arrancou os olhos de todos, parece que não fez nada, e mandou levar o duque em paga da embaixada. Roberto soltou os cegos e disse que fosse embora, eles temendo a morte, não tiveram mais demora, guiava um outro cego, todos por ali afora. Depois que os cegos saíram, Roberto ficou zangado, rogando praga a si mesmo, como um endiabrado, dizendo que o seu pai era um monstro condenado. Quando chegaram no palácio, tudo de olho arrancado, o duque ficou suspenso, no meio do salão pasmado, a duquesa estava em pé, caiu para o outro lado. Quando voltaram a si, ficaram tão pensativos, mandaram chamar o médico para fazer os curativos, dando mil graças a Deus por terem ficado vivos. Ficaram sessenta cegos, o duque era quem sustentava, calçados, roupa e comida, tudo era ele quem dava, uma criada e dinheiro para eles não faltava. O duque pensava tanto, só faltava enlouquecer, desde já resignado, sucede o que suceder, Deus toma conta de tudo, não tenho mais o que fazer. Ficou Roberto no monte, com a corda de ladrão, roubando o que encontrava, por vila e povoação, abrindo pessoas vivas e arrancando o coração. Onde Roberto passava, ninguém podia passar, porque uma ave agoeira não deixava de cantar, chamando de hora em hora o diabo para lhe ajudar. A província da Normândia estava quase um deserto, o povo se retirando, os que moravam mais perto, porque temiam passar onde habitava Roberto. Roberto, que era um monstro de um gênio descomunal, se apartou dos companheiros naquele bosque infernal, seguiu para a mata adentro, buscando a quem fazer mal. Encontrou sete ermitões, que já vinham de arribada, sabendo a notícia dele, e iam deixando a morada, caíram sempre nas mãos daquela fera assanhada. Roberto, quando viu eles, pegou a arranjeu os dentes, mordiu os beiços e a língua, quase como uma serpente, puxou por uma espada e chegou-se mais para frente. Todos seis se ajoelharam, pedindo por caridade, Senhor Roberto não nos mate, por um Deus de piedade, peço pelas três pessoas da Santíssima Trindade. Roberto, que não sabia o que era compaixão, só conhecia os caprichos de seu brutal coração, cortou dos sete a cabeça, deixou-os prostrados no chão. Daí seguiu a jornada, procurando a quem matar, adiante ouviu uma voz, brandamente lhe falar, disse três vezes, Roberto, Deus há de te castigar. Respondeu Roberto a voz, te arma, vamos à luta, pois eu em cima do mundo não achei com quem... Respondeu Roberto a voz, te arma, vamos à luta, pois em cima deste mundo não achei com quem brigar, disse-lhe a voz outra vez, Deus há de te castigar. Saiu Roberto à procura para ver se encontrava, se aquilo era uma voz ou pessoa que falava, ele pouco mais ou menos deste mistério cismava. Essa cisma para ele causou-lhe grande pavor, poucos minutos depois foi encontrado um pastor, assim que viu, disse logo, de mim não tenha temor. Ficou Roberto tocado desde aquele momento, do poder do Espírito Santo e do divino sacramento, vivendo com Deus na boca e Jesus no pensamento. Roberto aí conheceu que não estava direito, voltou para a casa dos pais para ver se lhe dava um jeito, pedindo perdão ao povo de tudo que tinha feito. Quando o povo viu Roberto entrar na cidade armado, com a espada na mão, vinha todo ensanguentado, e quem não entrou nas casas, subiu-se pelo telhado. Roberto foi ao palácio, mas o duque não estava, e a duquesa trancou-se, conhecendo quem falava, alguém que ficou na rua, corria ou se trancava. Roberto bateu na porta, todos tratando bem, minha mãe abre esta porta, pelo amor que me tem, em nome de Deus eu juro não fazer mal a ninguém. A duquesa abriu a porta, porém um pouco cismada, porque ela há muitos anos que vivia conspirada, e mesmo aquele monstro não confiava mais em nada. A duquesa viu Roberto cair em seus pés chorando, ela tomou nos braços, diz ele se lastimando, bote em mim a sua bênção, e continuou soluçando. Ela, quando viu o filho o tornar-se tão paciente, ficou muito satisfeita, regozijada e contente, e perguntou o motivo dele ser tão insolente. Disse Roberto a duquesa, por esta mesma razão, é que estou em vossos pés, pedindo o vosso perdão, quero saber o que houve na minha concepção. A senhora não se lembra, quando a mim concebeu, se rogou alguma praga, ou se alguém ofendeu, me seja mais positiva, diga o que foi que se deu. Se eu tivesse a certeza que já nasci praguejado, pela senhora ou duque, já eu me tinha emendado, talvez eu nunca chegasse ao ponto que tenho chegado. A duquesa, ouvindo isso, caiu prostrada no chão, dizendo a ele chorando, filho, tens toda razão, eu te entreguei ao diabo na tua concepção. Roberto deu-lhe uma síncope, ficou sem poder falar, amortecido no chão, isso somente em pensar, o que fazia no mundo para Deus lhe perdoar. Quando ele voltou a si, a mais ninguém conhecia, estava tão atribulado, em vez de falar, tremia, todo banhado em lágrimas, por esta forma, dizia. Ó Deus que ora minguada da minha concepção, antes de eu vir ao mundo, vivia na maldição, foi minha mãe que atirou-me na vala da perdição. Ah, maldito tentador, por ti tornei-me assassino, vivi sobre teus enganos desde o tempo de menino, pratiquei a covardia no gênero feminino. Eu tenho sido guiado por teu caminho infeliz, do meu viver diabólico todo mundo contradiz, pedem a justiça, meu Deus, pelos crimes que eu já fiz. Mas vós, Senhor, perdoaste aquele ente imundo que vos levou ao suplício naquele abismo profundo? Perdoa também Roberto, o maior pecador do mundo. Roberto dizia isso, contrito no coração, nos pés da mãe ajoelhou-se, chorando pediu perdão, pediu que dissesse ao duque que lhe botasse a benção. Daí Roberto seguiu para sua residência, onde estavam os ladrões, vivendo de insolência, porque quando viram ele, renderam-lhe obediência. Roberto saudou a todos, dizendo a um homicida, não se faz mais insolência, quero esta ordem mantida, hoje pretendo mudar este sistema de vida. Ali levantou-se tudo, cada qual com mais façanha, foram dizendo a Roberto, se entrar em luta não ganha, assim para que nos trouxe aqui para esta montanha. Disse Roberto a eles, a mim ninguém ameaça, estou da parte de Deus, porém não tema desgraça, aí travou-se uma luta, cobriu-se o mundo em fumaça. Com uma hora de luta, estava tudo esbandalhado, Roberto no meio deles, parecia um cão danado, depois de ver todos mortos, ficou então descansado. Daí seguiu para Roma, por um caminho estreito, dormiu na casa de um primo, porém não teve conceito, tudo isso em recompensa dos males que tinha feito. Aí não quiseram vê-lo, fecharam logo o portão, ele foi para a igreja, rezando uma oração, mas ninguém acreditava que fosse de coração. Roberto foi ao monge para pedir confissão, esse teve tanto medo, valeu-se do sacristão, afinal ambos correram, não lhe prestaram atenção. Ó meu Deus, que sim na minha, valei-me nesta aflição, tenho vivido no mundo, nas trevas da maldição, hoje não acho quem queira ouvir-me de confissão. Quando o monge assim ouviu, Roberto se lastimar, disse a ele, vá para Roma, procure-se confessar, porque o sumo pontífice dá jeito a lhe perdoar. Roberto seguiu para Roma, só se ocupava em rezar, lá ninguém queria vê-lo, não teve onde se arranchar, e os guardas do pontífice não lhe deixaram entrar. Quando foi no outro dia, voltou para a devoção, meteu-se por entre o povo, levando muito empurrão, desta vez chegou ao Papa e lhe pediu confissão. Quem és tu? Pergunta o Papa, quando ele se ajoelhou, Roberto lhe respondeu, não posso dizer quem sou, sou o ente mais imundo que a natureza criou. Serás Roberto do diabo, o Papa lhe disse assim, que todo mundo reclama, por ele ser tão ruim, todo povo é contra ele, ninguém o pode dar fim. Disse Roberto em soluço, sou eu, monstro tirano, o meu nome é Roberto, do diabo por engano, foi o parto mais sem sorte de todo gênero humano. O Papa confessou ele, na mesma ocasião, depois mandou para o monte, onde estava o ermitão, porque era ele quem podia dar-lhe a absorção. Roberto chegou no monte, ansioso procurava a casa do ermitão, para ver se encontrava, depois encontrou a casa onde o ermitão morava. Quando Roberto viu ele, caiu de joelhos no chão, este saiu da morada, pegou ele pela mão, levou para uma capela e mandou fazer oração. Roberto ficou orando e o ermitão voltou, quando caiu a tardinha que Roberto terminou de fazer suas orações, quis voltar, não acertou. O ermitão, nessa noite, passou fazendo oração, pedindo a Deus que fizesse a sua revelação da penitência a Roberto e a sua absorção. Às quatro da madrugada, enquanto o ermitão dormia, no silêncio matutino, no amanhecer do dia, desceu do céu uma voz, por esta forma dizia. Quando findou-se a conversa, o ermitão despertou, foi logo para a capela, onde Roberto ficou, para dar-lhe a penitência conforme Deus lhe mandou. E seu ermitão a ele, Deus te mandou para Roma, se fingindo doido e mudo, conservando este sintoma, e os sobejos dos cachorros, seja comida que coma. Ele ouviu a penitência e teve absorvição, daí partiu para Roma, por ordem do ermitão, fazendo sua penitência com trito de coração. Entrou Roberto em Roma, nesse miserável estado, fazendo muitas misturas, correndo para todo lado, seus olhos tão vacilantes como dum alucinado. Juntou-se em roda dele àquela rapaziada, uns lhe voavam peteca, outros lhe davam pancada, Roberto aguentando tudo, não podia fazer nada. Andava plebe na rua, toda numa multidão, uns lhe puxavam os cabelos, outros lhe davam empurrão, outros cuspiam na cara e findavam em mangação. Vivia o pobre Roberto na maior da inclemência, bebendo féu de amargura, e durante a penitência, foi ele o segundo Jó, relativo à paciência. Roberto viu-se com fome, nada podia fazer, entrou na casa do rei para dar-lhe a conhecer, que estava necessitado com precisão de comer. Quando Roberto chegou na sala da refeição, pegou com muitas misturas, fazendo letras no chão, o rei achando engraçado e prestando atenção. O rei estava jantando, perto dele tinha um cão, sendo este muito bravo, ninguém lhe passava a mão, só mesmo o imperador, mas outra pessoa não. O rei voou ao cachorro, um osso muito carnudo, Roberto foi ao cão, como era doido e mudo, tomou-lhe a carne da boca e comeu com o osso e tudo. O cão nem se remexeu, no lugar em que se achava, o rei olhou para Roberto, vendo a fome que ele estava, mandou preparar a comida para ver se ele aceitava. Roberto, vendo a comida, se fez com muito grassejo, se fazendo o que não tinha, dá aquilo o menor desejo, porque se achava obrigado comer dos cães, o sobejo. O rei, por experiência, ainda sacudiu um pão para o cachorro comer, Roberto foi com a mão, tomou, comeu a metade e deu o resto ao cão. Esta vida de Roberto causava admiração, ser amigo de um cachorro, mais feroz que um leão, dormindo e comendo juntos na mais perfeita união. O rei tinha um vassalo, um almirante pagão, era homem poderoso, ao rei propôs questão, era um esteio da pátria que presidia a nação. O vassalo era solteiro, precisava de casar, o rei, que tinha uma filha, era muda e singular, foi pedido em casamento, porém o rei não quis dar. O almirante Zangol se tratou de juntar gente, formou uma grande esquadra, foi ele mesmo na frente, entrou nas terras do rei como um bandido insolente. O rei, se vendo abatido, ficou muito indignado, mandou tomar as trincheiras nos limites do estado para reagir ao bandido aonde fosse encontrado. No outro dia, bem cedo, encontrou o inimigo, com oito horas de luta, o rei dizia consigo, se eu não me retirar, creio que estou em perigo. Quando foi no outro dia, o almirante o atacou, todo o exército do rei, de um por um amarrou, o rei também não foi preso, porque ali não passou. Roberto ficava triste com as notícias que ouvia, as derrotas da cidade que o almirante trazia, sabendo que no outro tempo ele sozinho vencia. Roberto, nesta aflição, ouviu uma voz dizer, um cavalo e boas armas, a tião de aparecer, vai defender o teu rei, que não merece morrer. Então Roberto animou-se e seguiu para o jardim, lá encontrou um cavalo, mais alvo do que Marfim, trazendo todo o armamento sobre a capa do selim. O cavalo era encantado, ali ninguém pressentiu, nem quando ele chegou, nem quando ele saiu. A filha muda do rei foi a única que viu. Roberto vendo o cavalo, ficou pasmo de alegria, meteu-se logo nas armas que o cavalo trazia, da forma que ele ficou, nem mesmo o rei conhecia. Seguiu logo a toda pressa, por onde estavam brigando, todo o exército do rei já ia se retirando, na hora desta aflição ia Roberto chegando. Roberto gritou dizendo, anima rapaziada, agora chegou um homem que nunca temeu a nada, nunca vi ninguém valente no gume de minha espada. Então Roberto na luta, como quem vinha danado, com meia hora depois, não tinha nenhum soldado, o que não tinha morrido, por se tinha arribado. O rei ganhou a vitória, o almirante perdeu, porque os soldados dele, foi raro que não morreu. Roberto fez tudo isso, depois desapareceu. Roberto chegou em casa, entrou no seu aposento, despediu-se do amigo, entregou-lhe o armamento, aí sumiu-lhe o cavalo naquele mesmo momento. Disse o rei aos seus vassalos, eu o que hei de fazer, para pegar aquele homem que nos salvou de morrer, embora que eu não pague e quero ao menos conhecer. Disse o rei aos seus vassalos, eu tenho na minha mente, que no mundo não cria mais, outro homem tão valente, como o do cavalo branco que defendeu minha gente. Nisto foi chegando a muda, começou logo a contar, que o louco era quem ia lá para os campos brigar, disse o rei, é por aceno, eu não posso acreditar. Mandaram chamar a dama, que estava acostumada a conversar com a muda, qualquer história passada, a dama explicou tudo, o rei não deu crença a nada. O rei tornou-se grosseiro, para a muda e para a dama, dizendo como um louco pode gozar essa fama, quem come com os cachorros e faz do monturo cama. Disse então o almirante, como é que fui vencido, quase por um homem só, já tinha os outros morrido, brevemente irei ao campo, porém eu vou bem munido. Tratou de juntar gente, para todo mundo saber, com quem ele conversava, só se vingava em dizer, agora só vou ao campo para matar ou morrer. Em poucos dias depois, ele já tinha juntado 20 mil homens poçantes, todo mundo bem armado, no dia que entrou em Roma, foi um serviço pesado. O rei, sabendo a notícia, seguiu para encontrá-lo, com seis mil homens a pé e outros tanto a cavalo, procurando o inimigo para quando visse matá-lo. Tiveram o primeiro encontro na entrada da cidade, o almirante que vinha, ansioso de vontade, de uma descarga que deu, morreram mais da metade. O rei, conhecendo a morte, mandou tocar a retirada, o almirante era bruto, não quis atender a nada, chegaram mais para a frente, fizeram logo a vanguarda. Nesta hora estava o louco, muito triste e pensativo, chegou o cavalo e disse, Roberto, sejas ativo, vai defender o teu rei, talvez não seja mais vivo. Não se pode explicar, Roberto, como ficou, botou as armas na cinta, no cavalo se montou, ligeiro como relâmpago, em dez minutos chegou. Aí demandou-se tudo, até mesmo o almirante, vendo que perdia a vida, arribou no mesmo instante, o rei foi dono do campo daquela data por diante. Há todos que se lembraram do que o rei disse primeiro, que quando houvesse batalha, segurasse o cavaleiro, para ver se recompensava aquele herói forasteiro. Juntou-se o resto do povo que do rei tinha ficado, cercaram o cavalo branco que Roberto tinha montado, Roberto voou por cima, foi cair do outro lado. Um dos vassalos do rei foi quem mais se interessou, quando viu que não pegava, com a lança lhe atirou, porém a lança quebrou-se, dentro o pedaço ficou. Eles apanharam a lança para ver se conferia, com o outro pedacinho que dentro da perna ia, tomaram essa precaução para ver se descobriria. Roberto seguiu para casa, vendo que estava ferido, entregou o armamento ao seu cavalo querido, esse desapareceu e por ninguém foi conhecido. Roberto ficou puxando e com o trabalho tirou, o pedacinho da lança que na perna se enterrou, debaixo de uma pedra foi ele mesmo e guardou. Tudo isso a muda viu, quando Roberto chegou, que o cavalo despediu-se e quando se retirou, e o pedacinho da lança aonde ele botou. No mesmo dia juntou-se muita gente do reinado, uns que vinham da batalha, outros que tinham brigado, contente pela vitória e triste por outro lado. Disse o rei em alta voz, o homem não se pegou, eu de longe estava vendo o povo que o cercou, não teve um dos senhores que visse onde ele passou. Então lhe disse um vassalo, eu vendo tudo perdido, que não pegava o homem, nem ele era conhecido, atirei-lhe com a lança, o homem ficou ferido. A lança bateu na perna, com muita força entrou, o homem é tão ligeiro que até a lança quebrou, um pedaço está com ele e o outro ele levou. O rei com estas palavras encontrou facilidade de mandar pegar os homens que houvesse na cidade, examinar um por um para conhecer a verdade. Aí mesmo concordaram, mandaram logo pegar, todos os homens que haviam residentes no lugar, examinaram um por um, mas não puderam encontrar. Quando o rei desenganou-se que não lhe aparecia, o distinto cavaleiro que sempre lhe defendia, mandou fazer um edito e publicou no outro dia. Dizia assim no edito, a todos faço ciente, apareça o cavaleiro que defendeu minha gente, casará com minha filha, dou-lhe o trono de presente. O almirante que estava para se suicidar, dizia consigo mesmo, hoje vou me apresentar, a gente quando se arrisca é para perder ou ganhar. Contou no cavalo branco que ele tinha comprado, pegou um ferro de lança agudo e muito amolado, enfiou na perna esquerda e seguiu com ele enfiado. Quando ele chegou na corte, ao rei se apresentou, o rei dizia consigo, como este homem escapou, um almirante tão cínico como quem nunca brigou. Lhe disse o almirante, vendo-me certificar, segundo há um edito que ontem eu vi pregar, que quem fosse o cavaleiro podia se apresentar. Sou eu o tal cavaleiro, agora vou vos provar, de um ferimento que tenho, que não pude me livrar, o ferro quebrou-se dentro, ainda não pude tirar. Aí regaçou a calça e o rei observou o pedacinho da lança que o almirante enfiou e o rei de nada sabia, seriamente acreditou. Então o rei perguntou-lhe, tu não eras meu rival, como foste a meu favor, naquela arrenha fatal, são este um dos exemplos que nunca vi outro igual. Eu fiz a comparação de fazer guerra ao senhor, quando lhe via perdido, ia ser a seu favor, eu não posso fazer guerra onde deposito amor. O rei acreditou tudo no que lhe disse o pagão, deu-lhe a filha em casamento, contra a sua opinião, porque ele era um crente de outra religião. Ficou o pagão na corte, como uma mosca tonta, olhava todos de banda, dizendo ele está na ponta, porém a princesa muda, dele não fazia conta. Trataram de arrumação, a tudo deram andamento, distribuíram cartões de alto merecimento, de forma que só faltava o dia do casamento. Foi naquele santo dia que houve a revelação, do eterno para o anjo, disse para o ermitão, vai avisar a Roberto que Deus mandou-lhe o perdão. Seguiu logo o ermitão com a maior brevidade, porém chegando na corte, achou em festividade, a princesa ia casar, bem contra a sua vontade. O ermitão foi ao templo e o pontífice também, com dois ou três cardeais, que ali sempre eles têm, estando eles todos juntos, é quando a princesa vem. Venha muito acompanhada daquela alta nobreza, ela fazia isso tudo, obrigando a natureza, quando ela entrou no templo, foi usando de franqueza. Porém Deus, como é justo, não traz ninguém enganado, mostrou ali um fenômeno, que ficou tudo abismado, fez essa muda falar, que nunca tinha falado. Disse a muda a seu pai, o senhor vive enganado, fazer com que eu me case com um homem falsificado, covarde, corrupto e falso, insolente e depravado. Se eu casar-me com ele, será horrendo o meu fim, este nunca lhe ajudou, como é que diz assim, quem lhe ajudou na batalha foi o louco do jardim. Sou a melhor testemunha, porque a tudo assisti, da janela do meu quarto, todas as vezes eu vi, quando fui participar, lhe disse o senhor que mentiu. O pedacinho da lança eu vi quando lhe puxou, posso ir agora mesmo, mostra onde lhe botou, então seguiram com ela e o almirante arribou. Foi tudo para o jardim, para ver se a muda mentiu, disse ela, tire esta pedra, aí todo mundo viu, o pedacinho da lança e com o outro conferiu. Naquele grande cortejo se achava o ermitão, que tinha vindo do monte por uma revelação, dá um aviso a Roberto que Deus lhe dava o perdão. Por onde estava Roberto e encontraram deitado, o rei vigiou-lhe a perna, que a lança tinha furado, a ferida estava aberta, ainda não tinha sarado. Aí descobriu-se tudo. Lhe disse o ermitão, Roberto estás perdoado e tive a revelação. Deus mandou eu vir aqui para te dar o perdão. Roberto disse chorando, ó bom Deus de piedade, salvar-te a um ente imundo, autor da perversidade, por tão pequeno trabalho nas obras da caridade. De todo gênero humano fui eu o ente mais ruim, considerei-me perdido para séculos sem fim, sigo os vossos mandamentos para que vos lembreis de mim. A muda ficou contente vendo o que o louco dizia, porque as suas façanhas o grande amor lhe incendia, se não casasse com ele também outro não queria. O rei vendo aquela cena ficou muito horrorizado de ver a muda falar, contando o que foi passado, e ver um doido varrido no seu primitivo estado. O imperador lhe disse, cheio de fraternidade, Roberto serás um príncipe da alta sociedade, casarás com minha filha com a maior brevidade. Ali ficou todo o povo cheio de contentamento, quando foi no outro dia, a tudo deram andamento, só faltava uma semana para o dia do casamento. Quando findou esse prazo, então Roberto casou, nos países da Europa, onde a notícia chegou, foi a festa mais galante que o mundo realizou. Roberto ficou em Roma, feito império da nação, era muito generoso, amava a religião, governou com paciência pela constituição. Viveu Roberto casado, no seio da confiança, tiveram um único filho, que ficou como lembrança, foi Ricarte da Normândia, dos doze pais. da França. É isso aí, uma bonita história. Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola com mais um romance de Cordel pra você.